Creio que não estou sozinho, graças a Deus, quando eu acho que neste lugar chamado terra nada é mais maravilhoso do que o ser humano e nada mais belo que o coração do homem e do ser humano porque nele cabe e dele nasce o amor. Graças a Deus não estou sozinho, não, não estou sozinho. Comigo está Salomão, um sábio e rei que recomendava sobre todas as coisas guardar bem o coração porque dele é que procedem as saídas da vida. Estou com o Nazareno, filho do homem que amava as criancinhas, bem-aventurava os mansos, gostava do vinho, de conversar com as mulheres, acalmava o mar e ainda por cima lavava os pecados do mundo com a bondade do seu lindo coração, dos mandamentos de Deus, do Tiago de Mero, o povo sabe o que diz. Vamos refletir sobre algumas atitudes de Jesus mencionadas neste poema. O que significa hoje, no mundo violento que vivemos, amar as criancinhas? Amar as criancinhas hoje envolveria empenhar-se pela saúde e pela educação de todos, combateram o desemprego, dar assistência às famílias. O poeta diz que não está sozinho ao achar belo o coração humano, o que pode nos fazer acreditar que o ser humano tem a possibilidade de ser maravilhoso mesmo no meio de tanta violência. Siste muita gente dedicada à causa da justiça trabalhando por um mundo melhor. O contrário do amor não é o ódio, a indiferença. A multidão sofre e morre porque muito poucos se importam. Costumamos nos indignar com as injustiças quando elas nos atingem, mas nem sempre nos importamos com o que fere os outros. Em certos casos até ficamos meio anestesiados e achamos naturais as condições desumanas em que vivem grandes grupos de pessoas. O que é preciso para que as pessoas se importem com a violência e com a injustiça que atingem os outros? Como é que a gente se importe, é preciso conhecer os sofrimentos que atingem os outros, ouvir as pessoas injustiçadas, colocar-se no lugar do outro? Num livro famoso sobre educação, temos reflexões importantes sobre a necessidade de um espírito de fraternidade que envolva o planeta inteiro. Ainda que solidários, os humanos permanecem inimigos uns dos outros e o desencadeamento de ódios de raça, religião e ideologia conduz sempre a guerras, massacres e torturas. A partir do século XX, a comunidade de destino terrestre impõe de modo vital a solidariedade. A terra é uma pátria em perigo, segundo Edgar Morina, só abram os sete saberes necessários à educação no futuro. No mesmo livro é citado outro autor. Pela primeira vez o homem, o ser humano compreendeu realmente que é um habitante do planeta e talvez deva pensar ou agir sob novo aspecto, não somente sob o de indivíduo, família ou gênero, estado ou grupo de estados, mas também sob o aspecto planetário, segundo Wernadisky. Que sinais de falta de fraternidade a gente percebe quando olha o jornal, os noticiários da TV e na internet, vemos a falta de solução para os problemas dos mais pobres, a violência urbana, a guerra, a corrupção política. Os autores citados indicam que há um risco planetário, não só pessoal, nacional, na falta de fraternidade. Por quê? O risco planetário acontece porque, se há oportunidade de lucro, de vantagem política, são desconsideradas as necessidades ecológicas e o custo humano da violência. Devem ser eliminados, por exemplo, o desrespeito aos direitos humanos, as guerras, a violência, a injustiça, a corrupção, a indiferença com o próximo, a destruição do meio ambiente, a miséria. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faça da Vista Babes e até a próxima.